Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo. Dessa vez nós enfrentamos de novo dois atuais campeões do KTA, o Ward Portal e o Argent, né? Os dois fazem parte da equipe Imperor. Se você não conhece o KTA, ele é o maior campeonato de Doffs aí na atualidade. Nós estamos transmitindo esse campeonato também no site roxinho. Então fica aqui o convite pra todo mundo que quiser assistir ao vivo as lutas desses caras jogando contra os melhores do mundo lá também. É um vídeo que eu tava na presença dos meus amigos Rosin e Golira, velho. É o Golira e o Rosinzão, Rosinzola. Então agradeço a eles também por mais um jogo divertido. É sempre legal demais jogar com vocês, mano. Valeu pela partida. É isso, mano. É da hora porque foi uma luta bem equilibrada. Vocês vão ver o quanto o Ward Portal é um cara diferenciado aí jogando de Heliotrop. Ele faz jogadas bem únicas assim, com equidistância entre portais. É algo que não são muitas pessoas que dominam. Então dá pra ver como o cara é bom, é bem louco. E mesmo assim, mesmo sendo campeão, mesmo sendo um dos melhores do mundo, a gente bateu de igual pra igual com os caras. A luta foi bem parelha. Teremos chance de ganhar. Depois, assistindo a luta, o replay aqui, na hora de rejeitar, eu vi que eu cometi um pequeno engano. Eu achei que eu já tinha gastado meu rebobinar. E eu não tinha. E se eu tivesse me rebobinado no turno que eu finalizo o shellor dos caras, eu acredito que o resultado da partida teria sido outro. Então, são detalhes, mano. São detalhes que fazem a diferença. Talvez seja por conta desses detalhes que esses caras... Não só por isso, mas por treino, dedicação e empenho. Que eles também são campeões mundiais aí do jogo. Mas foi muito da hora a partida. No final também tem uma partida bônus. Então são duas lutas no vídeo de hoje. Se você não sabe o que é KTA, né, velho? KTA é o maior campeonato de golfos na atualidade. Você pode assistir ele ao vivo. A gente tá extremando ele lá no site roxo. Então também fica o convite aí pra quem quiser assistir essas partidas ao vivo. Ficou lá lá com a gente. E é isso, mano. Mas antes de mais nada, eu peço pra que você se inscreva no canal e deixe um comentário aí. Comenta aí. Eu sou, né, mano? Eu sou um cubo lover. Acho que um cubo lover é da hora. O Rosinho e o Golira sempre falam isso. Então fica aí. Eu sou um cubo lover nos comentários pra ajudar o nosso engajamento aí, né? Como diria o Agni Kai. Então, você é um cubo lover. Comenta aí no vídeo. Deixa o seu like. Principalmente se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso canal aí a voltar a ter uma relevância que ele já teve algum dia. A gente tá voltando aí com vídeos semanais, no mínimo. Então, fico convite aí também pra quem tá chegando agora de bobeira. Toda semana vai sair vídeo pelo menos um por semana. E a tendência é aumentar. E também fico convite pra você que nunca colou nas nossas lives. Cola lá o link pra todas as nossas redes sociais, pra live. Inclusive pra nossa loja. Que a gente tá vendendo, né? A camiseta do Dofus ao Cubo. Pode ser sua, né? Uma forma de apoiar coisas da nossa comunidade. Feita por nós, brasileirinhos. Que amamos tanto esse jogo com muito carinho, velho. E essa comunidade que a gente tem ajudado a construir há anos, né, velho. Então, a gente tá vendendo a camiseta e o nosso cubo de pelúcia. É o mascote do nosso canal de pelúcia. É bem fofinho. A gente manda pro Brasil inteiro. São várias formas de pagamento aí pra ficar acessível a todo mundo que puder e quiser nos apoiar. Então, é uma forma legal de nos apoiar e de continuar nos incentivando a criar coisas como essas, mano. É muito divertido imaginar que isso aqui saiu de um desenho meu há, sei lá, muitos anos atrás. E hoje em dia existe uma versão dele bem legal, bem detalhadinho, muito bonitinho. Então, fica aí o convite pra todo mundo, pra quem quiser colar nas strings, pra quem quiser nos acompanhar. Estaremos por aqui. Deixa o seu like. Não esquece de comentar que você é um cubo lover. E tamo junto mais uma vez. Valeu, Rosin. Valeu, Golira. Pela partida. Vocês são brabos. E é nóis, rapaziada. Fiquem com o vídeo aí. É nóis, valeu, falou. Eita porra. O Art Portal de novo, velho. Caralho, todo dia nós pegamos esse maluco de noite, velho. Argente. Caralho, aí tá o Art Portal e o Argente, mano. Os dois safados campeão do Gouto. E o amigo dele, o Oza, lá, mano. Olha quem é, né, mano. Ah, campeão do KTA, monstro, velho. E aí os caras tão de sete campeão, mano. Mano, curioso esses caras. Por que que o... Por que, mano, que eles usam um montascote, né, velho? É montascote de PA isso aí, mano? Ai, caralho. Ele vai levar um de nós, mano. Fudeu. Já tá na simetria. Ô, gole. Sou eu. Me tira daqui. Me libera. Nossa, não vai adiantar. Eu não sei nem o que você pode fazer, mano. Deverei. Dois a um pra eles, vão empatar. É, ele vai dar o retorno e me puxar, velho. Fulnicou. Sei lá. É. Tomara que bug. Às vezes dá uma bugada. Eu acho que só eu, né, pela... Pela distância que tá do portal, tá ligado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aliás, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É, era pra levar eu. Ainda bem que você já me liberou e dá ali, mano. Vamos ver se ele vai fazer a play. Já desistiu. Desistiu nada. Retorno espontâneo em mim. Andou lá. Aí não vai dar. Opa. Agora ele tem que dar dois retornos espontâneos nele. Um, dois. Deu a play. Mas é, eu jogo agora também, né, amigão? Mas ele já vai me bater pelo portal. Isso vai ser foda. O bom é que ele teve que gastar um monte de PA antes, né, mano? E aí eu me volto. Ah, mas sim. Essa jogada aí é... Mas essa jogada pode ter ficado curiosa, mano. Porque, ó. Caralho. Dou um nele. O rollback. Ai, vai me trollar. A cenoura do cacete. Já vou voltar lá pra cima, emancipar. Merda, né? Mas tá bom. Trap aqui. Confusão. Cuidado, mano. Vamos que dá, vamos que dá. Como que dá? Vamos que dá, vamos que dá. Já batei nele antes de sair fora, mano. Ele bateu de quê? De força ou de... De força? Meu Deus, ele bateu dois mil e muito no raio, velho. Mas foi bom, gole. Foi bom. Você salvou minha morte com aquela liberada. Tá bem os exercícios. Não entendi como ele levou. É a simetria do portal, mano. É o soco de Shellor pelo portal. É só contar. Se você contar exatamente a quantidade de casa que tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze casas assim. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito... Caralho, contei errado. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tava lá. Tava lá e dá ali. O foda é que esse elotropo é embaçado, meu irmão. Ele tá de resistência, será? Não, dessa vez não tá com tanta resta. Mas, mano... Eu tinha que ter dado um escudinho temporal, se pá, né? Em vez de colocar aquele bagulho. Ele teria salvado minha pele. Mas, vamos ver. Dá pra tentar buscar aquele... Shellor dele. Dá nada, né, mano? Já levou eu de novo. É, Golilvers. Consegue dar uma zerada? Será, mano? Não, né? Não dá. Tantando, velho. Tantando. Esse maluco é muito bom, mano. O bicho é nervoso, velho. Vai, vamos tentar, pô. Boa, Golil. Boa, Golil. Boa, Golil. Boa, porra. Super poderosa, não sei se tem visão. Mas, se tiver ainda, ajuda milionário. Aí, o cara esquivou, né, mano? 36 de esquiva, ele esquivou a meme, né, mano? 36 de esquiva PM, velho. Beleza, beleza. Boa. Mas, é... Por conta do bug da super poderosa. Que bug? Na passada, a super poderosa tinha arrancado 3 PMD. E aí, como deu esse... Tipo, tem que esperar esses 3 PM que ele perdeu pra poder arrancar. Ah, entendi. Ele vai bater minha distância, mano. Não, ele não vai me matar, velho. Mas, ele falou com a fome. E ele fez uma play boa pra mim, até. Mas, ele deu escudo temporal, filha da puta. Ó, se você for ali no Oss, a minha árvore serve de... É, vai ter que ser no Oss. Aí, se você quiser trocar com o seu cumprinho, dá um lugar. Pra ficar safe, né? Mas, não vai adiantar, não, mano. Porque quem vai jogar depois de mim já não é o Elio. Não é o Oss. Não, Oss. Gole, tampa esse portal do Elio aqui em cima. Não, Rosin. Rosin, tem que tampar esse portal, beleza? Beleza, mano. Bom turno nosso, hein, velho? Caralho, jogou muito naquele round ali, o goleirão. Valeu, amigo. Acabou com a play do Xelor deles. O Oss está tecado, o Oss está em danger. Mas, jogada de Leopold é muito bonita, né? Falou que é bom, né, mano? Nossa, vai curar até a alma dele agora. Ah, arvrinha milionária. Ficou com 13. Esse dragão é meio meme, não cura muito, né, mano? Tipo, ele cura, mas... Às vezes falta, né? Aqui tem três dragões pra curar. É, mas é que o vermelho não bate mais nos inimigos agora, né, mano? Isso que é meio pá. É. Bom, mano. Caralho, agora eu quero ver a jogada do Ard. Porque, mano, ele tá isoladão na ponta do mapa. Três portais tampados. Vamos ver... Ai! Abriu uma e tá bom, tá bom. Ele vai... Ah, ele não vai conseguir botar os portais tudo aqui na nossa lata, mano. Não, ele pega o rôzinho, se ele quiser. É. É um na direita, anda pra baixo e dá ali. 15 AP, 7 PM. Mas, o meu medo é ele jogar um portal por ali, entrar e tentar ir lá buscar eu de novo. Igual ele fez na outra, mas eu espero que não consiga não, mano. Acho que não deve conseguir. Tá muito longe, né, mano? Ele teria que ser muito mágico. Esse cara joga muito. Joga, mano. Esses dois caras, o Argent e o Ard. Portal, são campeões da Liga Ouro do KTA. Que é o maior campeonato atual do Dofus, mano. Já que não tem DWS há algum tempo. Olha, que safado, mano. É nisso que ele é embaçado, né, mano? Como ele achou essa porra dessa distância aí. Mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano, ele é muito cagado. Não muito cagado, mas ele é muito bom na matemática de contar as casas no mapa e ver a distância dos bagulhos, mano. Filha da puta de moleque bão, velho. Boa, vai zerando os PMs putanho aí, mano. Mano, a matemática do cara é genial. Porque, tipo assim, a distância entre os portais tá exatamente a mesma. Só que como eles vão em ordem de relógio, né? Na ordem... Caralho, esqueci o nome da ordem do relógio. Mano, eu me senti do horário. Ele tava indo do portal 4 pro 3 e depois pra sair no 1 e curar o próprio Oza. Tipo, pensando... Tendo tempo pra pensar isso, é tranquilo. Agora, pensar isso em 30 segundos e depois você ainda tem que fazer sua jogada, é que é o que ele impressiona, né, mano? O cara é bom mesmo, velho. O Shellor tá zerado de PM, velho. Puta que pariu, meu irmão. O problema é que eu já gastei a dobra fúnebre, mano. E eu não tenho rebobino, não tenho a fenda. Mas eu tô querendo pular neles e bater, mano. Só que aí vai ter que ser no Shellor. Mas eu acho que dá pra eu matar o Shellor e sair vazado. Você consegue voltar? Não. Se eu for, eu não volto. Mas também ficar perto lá do Oza, que deu a maior desinvocação dele, no sapo, no dragão. E no... Perto do... É, mano, do... Ah, vamos tentar se pá, mano. Vai morrer. Me salvem, amigos. Estou em apuros. Mas o Shellor ripou, velho. Ah, meu irmão. O Shellor ripou, velho. A vantagem é nossa. A vantagem, aspas, é nossa, né? Acho que não, hein? É. Será que ele me ripa, mano? O dragão vermelho não bate, mano. Até onde eu sei, o dragão vermelho não bate. Ele só cura. Ele remove só, eu acho. Mas não sei se remove batendo. Acho que ele remove sem bater. Horário 180 graus. Linha de preferência, né, mano? É isso, velho. É isso aí. Aí, agora esse aí bate. E os dois batem. Bate forte. Bate forte. Foda que vocês estão tudo longe pra cacete de moar, né, mano? O Rosin tem invoque, mano? Eu não sei até onde seria bom ele tampar aquele último portal, tá ligado? Eu acho que compensa deixar aberto. Então deixa aberto. Não, eu não sei, mano. Eu não sei dizer, velho. Porque o Ed bate lá, né? É, ele vai entrar no portal e me bater aquela distância. Esse é meu medo, tá ligado? Ah, tá. Então pode tampar. Mas aí eu não sei também se ficando nessa distância ele não me mata, mano. Ah, Rosin, eu não sei, velho. O que vocês acham, mano? Eu acho melhor fechar na real, velho. Senão ele vai entrar e vai me matar, certeza. Ficando lá embaixo, acho que não. Fecha. Boa. Agora, pelo amor de Deus, corre aqui pra baixo que eu não sei se aguento não, mano. Talvez mesmo sem portal ele me arregasse. Na verdade, sem portal não, né? Esse maluco com certeza vai tirar um portal do meio do Rabicó e vai me arregaçar, mano. Vem com tudo, Rosin. Rosin vai descer no Morro da Vossa Ovelhina. Ficou na Lapa do outro portal. Mas vamos ver, mano. Ah, não. Ele te leva, Mago. Ele nem precisa andar pra te bater. Ele tá com 15 AP, né, mano? Nossa senhora, meu irmão. É, se para, melhor ter deixado aberto. Mas eu acho que não ia adiantar nada, mano. Se deixasse aberto, ele ia entrar e bater lá, tá ligado? Ele ia entrar e bater de lá de cima. Você tava morto. Tinha que fazer, não. Não, mano. Se deixasse aberto, acho que não morria, não. Fodiosa. Ele matava igual, né, mano? É, não sei, na real. Porque o portal que tá aqui embaixo é o 1, mano. Se ele entrasse, ele teria que botar um portal novo. O que tava na minha cara é o 1, ó. Mas é, provavelmente ele matava. Tinha muito PA, muito PM, mano. Nossa, é verdade, mano. Ele nem ia precisar entrar, né? Caralho, a porra... Mano, é muito cagado. Aqui foi sorte, professor. Não vem falar aqui, não. Esse portal tá 12 casas desse portal. Que tá 12 casas... Esse portal, novamente, tá 12 casas desse portal. Isso aqui não foi de propósito. Nem fudendo. Isso aqui foi sorte. Não é possível, meu irmão. Sério, aqui não foi, velho. Se ele imaginou contar essas 12 casas desse pro outro, nem fudendo, velho. Double equidistância. Não é possível que ele joga assim sempre, velho. Ele manja? Não é possível, cara. De propósito, ele é um gênio. Depois veja no canal dele. Puta que pariu, velho. O cara é muito foda, mano. Ele faz isso direto? Caralho, mano. Filha da puta, mano. Caralho, maluco. Filha da puta de bão mesmo. Olha lá. Como não vai fazer isso? Bora. Tá, velho. Mas eu acredito ainda, viu, velho. Ué? Ele tá se dando mal com essa árvore, né, mano? Ele não quer matar essa árvore de jeito maneiro. Agora mata, Spah. Não, vai no Rosinho. Matou a árvore. Eu, Boca Sagrada. E aí, Rosinho? Você vai armar, meu patrão? Eu não tenho ideia. O Oz tem um PM, né, mano? Onde é que ele sobrevivei? Olha lá. Esse dragão dá um daninho bem meme. Deu a torta pra bufar o Ebony. Uma charraia. Tem aracne, Jay? Daí você consegue tapar o portal. Não, já foi. Ele vai empurrar o dragão? Não. Pega. Ah, foi bom, Jake. Foi bom, mano. É, foi bom, mano. Lá vai o homem, hein, mano? Parece eu jogando se um dia criaram o Ebony no caso, né, mano? Porra. Deu um Exodo. Já saiu pulando pelo dragão. Já tá na cara do Rosinho. Portal na lata dele. Não é possível que ele já contou de novo, velho. Ah, lá no... Ah, que beleza. Aqui, tipo, faz sentido, né? Caralho, toda vez ele bota oito casas, porra, nos portals, meu irmão. Tô ficando tiltado com esse maluco, velho. Ele é um gênio. De novo, é que distância, velho. Filha da puta de maluco, velho. Da hora demais, né, mano? Foda os sapinhos vindo que nem os maluco. Sapo cururu. Fui de ripa? Acho que foi, mano. Não. É, o Oz agora ficou meio travado ali, né, mano? Mas os sapos vão chegar firmes. Dois. Me revive aí, goleira. Pelo amor de Deus, os seus poderes de deusais, né? Ah, se você fosse peito de madeira, né, igual. Sepo de madeira. O pessoal que não joga de L não sabe a dificuldade de saber essas... É, mano, é difícil pra caralho, velho. É por isso que eu tô tão impressionado. Eu não sei se ele usou esse tipo de jogada nas outras partidas nossas. Eu nem reparei. Mas hoje eu reparei e o bagulho é embaçado, meu irmão. É isso. O Rosinho tá de vida, que eu sei que ele joga de vida. Mano, se viver, vai dar-lhe vida, hein, mano? Ah, e ziquei, mano. Ziquei o Rosinho, caralho. Oxi. Pelo portal, meme de sapinho, né, velho? Ah, mano. Ah, sobrou pra você, goleirão. Vai... Vai aí, mano. Ô, mas na moral, vamos falar uma coisa? Que nóis nem joga sempre junto, muito menos com essa comp. Joga esporadicamente, velho. Uma vez a cada live, estourando, quando nóis joga. E, porra, deram um trampo pros caras, hein, velho? Jogamos bem, hein, mano? Jogão da porra, velho. O mapa tava pra eles também, né? É, o mapa tava, mano. Considerando que a gente tinha N no time, o mapa tava pra eles. Ah, ele é maluco. É maluco. É maluco. Eu tinha a pequena vantagem de jogar depois do Shellor deles, né? A pequena não, né? A grande vantagem. Mas aí a desvantagem do mapa é... É grande também, né? Boa luta, mano. Vou ganhar. É verdade? Vamos, não. Vou ganhar. Fazendo equidistância, você maximiza o dano. A jogada fica muito linda e te dá um leque de mais opções onde colocar portal. É, mano. O bagulho é embassados. Cadê o Gui? O Gui tá aí, Gui? Você manja essa parada de equidistância, mano? De heliotrope? Você quer um excelente heliotrope, mano? Esse aqui é um maldito, velho. O maluco é bom. E o tal do Fablet? Tal de quem? Do Fablet. Você lembra dele? Lembro, mano. Lembro. Esse era bom mesmo. Também era bom. Não decorava a selva, não. Essas decoradinhas de cores são foda, né, mano? Ah, esse daí é manjado, né? Aí. Mas agora o Gui tá de heliotrope aqui no croca também, velho. Aí vai ter isso aqui. Pra você ver, o Fablet não sabia usar a equidistância e nem o Nassil. Olha aí, né, mano? Difícil tu perguntar, você manja essa parada de equidistância apontando pra uma jogada do Ard? Ah, você manja sim. Ele manja, mano. Ele manja. Porra, o maluco malditão, cara. O jeito que ele bota os portais, mano. Caralho. Esse domina a classe, velho. Ah, ele fez de novo. Eu tô ficando tiltado com esse cara. Ou não, agora não. Agora ele não fez, não. Um, dois, três, quatro. Não, agora não. Só ficou bem parecido, né, velho? Olha, é que, mano, mesmo quando não é, é, tá ligado, velho? Não tá na equidistância? Não tá, mas é o mesmo pensamento, tá ligado? É a mesma cena. Sério que tu, no olho, tu não viu que não tava igual? Ah, pelo, pelo comecinho assim da jogada, achei que fosse, né, Gabe? Ô, mas demo um trampo, mano. E o goleirão vai ganhar de ciência arrombada no X1, velho. Ah, vai. Zero PM no Watt. O foda é o sapos, né, mano? Se daqui a pouco ele conseguir infectar o sapo, se sobrar goleirão pra isso, mano. Aí dá bom. Porque o Arge tá infectado lá na casa do chapéu, mano. Dá uma atrapalhada boa nele lá. Acabou o infect dele já. Hum, ziquei, né, mano? Mas ele perdeu o 3 PM. Foi um turno aí. Mas se eu colocava uma casa a menos, porque ele tinha medo de errar aqui de distância, aí ele vai pelo safe, né? A maioria dos Ls não arrisca? Ah, mano, quem não arrisca não petisca, né, velho? Tem que arriscar sempre. Que isso? Sabia disso não. Nunca vi. Chibata? Braba, né? A Chibata estrala, né, goleirão? Tá ligado? Olha lá, mano, o tamanho... Esse é o goleira também, né? O goleira dos caras é verde, mano. Olha lá o tamanho do sapo dele. Puta merda, mano. Aí deu duas lambiscadas no goleirão. Vai deixar na cara do gol pro Ard, velho. Não, o Ard não pega, não. Ah, pega, velho. Olha lá, ó. Mas agora o goleira dos sapos não pega, tá bom. Olha esse Oza, velho. O Oza tá muito roubado também. Tá bom, Oza. Tá bom, mano. Ah, quem diga que o Oza tá ruim, né, velho? Jogaço. Dessa vez deu eles, mano. Ah, jogaço, mano. Mas nós vamos ter uma nossa... Uma próxima chance sempre, né, velho? GG, né, mano? Zero humilde, né? Nós ganhamos da GG. Ele ganha não fala nada, né, mano? Ganha não fala nada, né? Já foi mais humilde, hein, Ward? Mas é isso, mano. Boa luta pra terminar o dia aí. Aí é aquelas manda a vontade de outra. Mas se eu for outra, amanhã eu não trampo, velho. Ah, foda-se. Vamos outro. E se foda, meu irmão. Vamos outra, porra. F, né, velho? Mas foi uma boa luta, mano. Parabéns aí. Golirão e Rosinzeira jogaram o fino da Play, mano. O Bruno com três bonecos dele ganhou desse cara. Com o Rosinho e o Golira perdeu. Não, mano. Desse cara aí foi com o Rosinho que eu ganhei, Gabe. O outro campeão de KTA que eu ganhei sozinho foi o da Liga Prata. Esse daí é o campeão da Liga Ouro. Tem uma galera aí, monstra, que fala que esse maluco é o melhor jogador de Dolphys de todos. Do PVP, né? No caso, na atualidade. Se pá. O problema é o Golira? Ah, mano. Não sei, né, velho? Aí não sei, mano. Mentira. O problema aí foi o mapa, né, mano? Mapa meme. Mas aí. Foi uma excelente jogada, mano. Sério mesmo. Os caras devem falar... Tá ligado? Com certeza eles já sabem quem são nós, mano. Eles já sabem quem são nós, mano. Eles pegam e falam... Caralho, aquele filho da puta. Daquele chelur de íntimo, meu irmão. Vamos bater nesse vagabundo de novo que eu não quero perder. Os caras vêm assim, velho. Eles vêm. Eles falam... Olha o N do Eba no pau. Cê é louco. E hoje eles se surpreenderam com ninguém mais. Ninguém menos que o Deus Sajda, né, velho? Diretamente do Congo. Marcou o coração. Marcou, né, mano? Com certeza marcou, velho. O nosso também, né, velho? Mas foi da hora. O PV é quem é? Ah, mano. Provavelmente o Vulcassaurus, né, velho? O Vulcassaurus, provavelmente, mano. Na atualidade, pelo menos. Chegou o colho, hein, mano? Chegou rápido. Aí eles de novo, mano. É a revanche já na lata. Agora vai... Mas aí vai ser difícil. Vamos ver, mano. Ah, não vai ganhar o próximo. O pagamento já foi feito. Iniciar palpites. Sacra, Ereni e Eka, velho. Ó, vou pôr tudo que eu tenho no... Caralho, Golirão. Não faz isso, velho. Ah, Golirão. Numa dessas, nós pés de culpa é nossa também, né, mano? Aí eu também não sou taxado sozinho, né, velho? Ah, tá lá, Golirão. Não, mano, não tem muito não. Gastei, né, com o Bobox? Peraí, você quer que eu começo? Eu acho que eu não consigo fazer essa vez. Você que manda, mano. Se você achar que fica melhor se começando, começa. Se você achar que não, pode deixar que eu começo. Pegar pra você. Não precisa pôr nada em cima do portal, não. Eu boto... Em cima do portal, não. Da minha trap, você fala? Não, tá bom. A gente só vai depender um pouco da iniciativa do Sacra, né? Ele tem condições de deixar a espada lá imóvel em cima da trap, ó. Ele provavelmente vai fazer isso, mas pra nossa sorte você vai jogar depois dele. Aí pra atirar tem que dar um dano no corpo a corpo. Qualquer coisa, se você não chegar, pode ser uma sacrificada que seja, tá ligado? Beleza. Lost Axe, Kaisen Peek e o Dakikor Shah... Caralho, mas como é que fala? Fala aí você, goleirão, o nick do Sacra. Vai, mano. Só pra eu não ser sempre eu, velho. É... Dakikor... Kaisen Peek... É uns caras que torcem pro Aldali, né, velho? O Aldali que deu um couro no Parmeira hoje, né? Só pode. Tem o Lost Axe, Kaisen Peek e o Dark... Alguém quer confusão? Não, senão... Pode ser que eu não consiga fazer assim. Acho que pro Rosinho é interessante, né? Porque ele não vai fazer nada no turno 1. Já tá cheio no turno 1 do Rosinho mesmo. Foda-se. Vai fazer nada aí, Rosinho. De dois perras. Ele banta e sempre sobra a pá. É isso. O Eka já botou o gatinho da cura ali, mano. É, o bom que dá pra matar, se bobear, qualquer um dos três, mano. Só o Sacra que é Sacra, né? Eita porra, deu dor. De cinco meses é meu chapéuzinho, né? É, mano. É verdade, velho. É verdade, mano. É o seu chapéuzinho, mano. Olha lá, ó. O da Babilônia, mano. Aí, esse é o único que o Cubinho tá com a olhinha diferente, né, mano? Tá com a olhinha como, né? Cansado, né, mano? Tá com a olhinha de quem jogou até quatro e meia da manhã. Na Babilônia. Chegando aí, vai virar pro fundo. Lá vem o Sacra. Ele vai fazer o meme da espada, lá, ó. Ele não conta com a nossa astúcia. Astúcia. Ih, rapaz. Fez o meme reverso. Nossa, mas se ele botar o bagulho na espada, aí ele vai ser um meme muito alto. Mas aí ele fez um meme, muito meme, né? Ah, por ali, vamos pôr. Pode pôr. Só botar. Não precisa nem fazer mais nada, além de botar. Hum, que beleza, né? Ô, Golira. Termina aqui fazendo favor, mano. Deixa eu ver. Aqui, um vazio. Termina aqui, ó. É? Aqui? É. Boa, meu mano. Salve, mano. Vou matar ele e o Eka, se tudo der certo. Acho que vai dar. Vi que você é alfa 200. Ah, entendi o que você vai falar. Tenta aí no Eni, melhor Eni, mano. É porque por aí eu vou ter que gastar uns esforços e o Eka tá ajudou a dor, bufado até os dentes. Ó, se eu deixar a inflável aqui, você usa ela de negócio ou não? Onde você quer que eu deixe ela? Não, pode ficar aí mesmo onde ela já tá. Seria umas capa lixo pra me ajudar? Vixe, não tenho, mano. Aqui é o Palmagas, acho. Não tenho, mano. E eu acho que não tenho. Lá no meu barra, vai na cara. Apesar que é um pouco ousadia querer matar aquele Eka, né, mano? Será que mata? O que você acha? Ah, vim de peado, é possível, mano. Ah, chegou andando nele, esquece. Tá bom, tá bom. Tchau. Vou mandar aqui, ó. Tchau. Você não engoliu. Brim? Sobrou a sete, pai. Fui mal, mano. Já tinha andado. Eu só cliquei no dia. No dia, no dia, no dia, no dia. Falei, vai que ele quer a árvore ali, né, mano? O Eka já foi obliterado. Você é louco? 20 PA no T1, meu irmão? O que foi isso? Nem jogou, né, mano? Ah, veio só pro aquecimento, tá ligado? Tá ligado quando vai começar o jogo, o jogador tá lá no aquecimento e tal, não sei o que, né? Pega o primeiro treino com bola. Aí vai começar, ele sente a lesão? O que aconteceu com o Eka? Sentiu. Sentiu, velho. Ele também desrespeitou vindo perto ali, né? Desrespeitou o quê? Desrespeitou vindo perto ali, o Blyph já tava ali. Desrespeitou. Não, é porque eu não vi que eu chegava andando. Eu esqueci que com o site da IENI, o PM é como, né, mano? Literalmente um tofu. Olha lá o Sakerzão, como é que vem, gole. Aí o Mago vem falar que o Shellor não é roubado. O Saker não consegue fazer isso? Ah, faz sim, mano. Ô, professor, como que não faz? Mas também... Não, mentira. Ele tá, talvez, um glitch. Mas, mano, ele não morre também, né, velho? E não deixa os outros morrerem, dependendo, né, velho? Mas tava full bufado, né? Ah, nós sempre usamos, né? Ah, tá full bufado, pá. Não deixa de ser verdade, mano. Mas eu já falei que o Shellor, a gente tem que tomar uma nerfada junto com um monte de outros caras, né? Mas tem. Não, Caião. Caião só dando risada. Ó, o goleira já largou, mano. Desrespeito e risadinha vai cobrando ele. Ah, vamos deixar o Rosinho pra esse X1 de Saker aí. Não quero saber disso aí, não, mano. Deixa quieto. Ah, velho. Eu vou lá ajudar o meu amigo goleira no N, mano. Você é louco? O Rosinho tem 15 AP. Ele vai obliterar o Saker sozinho também, filho. E aí, Rosinho, vamos matar ele, então, mano? Se ele se bobear e você batendo, dá bom. Pô, Fih, Rosinho. Vou no N não. Vamos no Saker. Eu tenho um boato no mundo dos nozes que... Se você falar o nome desse Saker certo, ele morre, né, mano? Ah, mano. Aí que tá, velho. Eu já falhei, já, né, mano? Caralho. Aí, matei solo, mano. Pô, Massacre. Tá gostando? Tá gostando. Tá gostando é ótimo, né, mano? Pouco dano, filho da puta. Ah, ele tinha 20% de res, né, mano? E eu tava bufado, velho. Eu curto quando os caras botam escudo achando que eu não vou desbufar. Os caras vêm forte no escudão, né, goleira? Ah, ele tinha 20% de res. Ah, esse daqui são os melhores amigos. Aí o Flávio. EZ, mano? Não, nunca tem, não existe jogo EZ, não, mano. Ser o Saker atualismo. Olha aí, eu preso no coelho, né, mano? Isso que é foda. Ah, mano, olha como a gente termina a live, né, mano? Felizão, na alegria. Matando o Saker. Jogão, galera. Belo jogo. Agora vamos de berço, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. É, o primeiro paga nós, que eu apostei tudo. É, pagamento, né? Paga nós, né, mano? Payday, famigerado payday, né? Tá lá. Pago, tá pago. Galera, valeu, valeu, goleirão. Valeu, rosinzão. Vamos jogar mais sempre, mano. É tendência já no chat, hein, ô, goleirão. É sério, mano. Virou tendência, virou tendência, mano. Vamos ver se tem alguém pra nós colar antes de ir embora. Valeu todo mundo pela live. Foi God, mano. Muito obrigado quem ficou até aí quase 5 horas da manhã.